Música A presidente da agência goiana de cultura, Linda Monteiro, assinou no dia 20 o convênio de parceria entre a AGPEL e o Tribunal de Contas do Estado para a adequação e uso do auditório do Museu Zoroá Sorteaga, que funciona na Praça Cívica. Na solenidade, Linda anunciou a retomada do projeto de revitalização do Museu Pedro Ludovico Teixeira. Vamos fazer brevemente a nova revitalização do Museu Pedro Ludovico, onde vai haver um replantio das plantas originais, eram árvores frutíferas que tinham à época. Também vamos colocar mais 8 mil documentos à disposição que serão higienizados, alguns painéis novos de uma forma de facilitar a identificação lá dentro do museu. E também vamos criar uma sala específica sobre a dona Gersina Borges, que é importante, ela foi uma mulher importante na história de Goiânia e do Estado de Goiás. Então a gente quer dar a ela esse destaque e para que as pessoas também não só possam ir lá ver a importância que teve o Pedro Ludovico, fundador da capital, mas também uma mulher extraordinária ao seu lado, que foi a dona Gersina. Como parte da programação em comemoração ao aniversário de 76 anos de Goiânia, a AGPEL abriu no mesmo dia a exposição M.A.C., 40 anos de gravura. A mostra inclui serigrafias, xilografuras, litografias, águas fortes e desenhos. Peças que são cópias editadas entre os anos 60 e 90. Além da xilografura Mulata 54, de Livro Abramo. A visitação pública estará disponível até março de 2010. O diretor do Museu de Arte Contemporânea de Goiás, Leona Fleury, nos conta mais sobre a mostra. Hoje está abrindo uma exposição de gravura só de papéis, que de certa forma vem complementar a primeira mostra que foi inaugurada em maio desse ano, que é uma exposição específica falando do modernismo em Goiás. Ela foi aberta agora e é um recorte do acervo de papel. O acervo são litografuras, são gravuras de metal, serigrafias, xilografuras e desenhos. Alguns desenhos eu coloquei que são desenhos que têm uma afinidade com a linguagem da gravura nesse período, que é um período que vai, de certa forma, dos anos 60 ao final dos 90. Mas temos uma gravura, um exemplar dos anos 50, do Livro Abramo. Nessa mostra inclui alguns artistas de Goiás, o Carlos Zavanda Pinheiro, Heleno Godoy, Ana Maria Pacheco, José César, Paulo Fogaça, o Salvo Juliano, que é um jornalista também. A exposição contou com a presença de alguns artistas, como o goiano Heleno Godoy, que tem duas gravuras de 1970 em exposição e falou um pouco sobre elas. Essas duas gravuras foram um prêmio que eu ganhei uma vez na pré-bienal, na verdade, primeira Bienal de Artes Plásticas de Goiás. Elas são de 1970 e, por causa delas, eu acabei participando da Bienal de São Paulo, porque fazia parte da escolha dos artistas de Goiás que, naquela época, iriam participar da Bienal de São Paulo. Elas são gravuras grandes, tecnicamente um pouco complicadas de serem feitas, porque tem relevo, tem às vezes cores, essa daqui, ela tem relevo também. E a técnica é água tinta e água forte feita sobre papelão. Usualmente a técnica da água tinta e da água forte é feita em cima de uma placa de metal. Eu aproveitei uma placa de papelão, que é mais maleável, mas a técnica que é empregada é a mesma e os resultados obtidos são os mesmos. Eu falo em termos técnicos, não estou falando em qualidade. Se guardaram até hoje, está no museu, deve ter alguma, é claro. Mas não é disso que eu estou falando, estou falando do efeito técnico que se obtém. Essas manchas mais escuras são água tinta e essas linhas, água forte. Aproveitando a abertura da mostra, outra parceria foi feita, dessa vez entre a AGPEL e a Secretaria de Educação do Estado. O convênio prevê que vários estudantes possam aproveitar melhor as visitas ao MAC, compreendendo o significado da arte e das exposições. A Secretaria da Educação tem um público-alvo. No momento que ela tem toda a estrutura também de ônibus para trazer os alunos para virem para participar das exposições aqui do museu, é uma coisa formidável, porque você começa a despertar nas crianças esse amor mesmo pela arte, até o conhecimento, que é a chamada visita monitorada, onde a AGPEL vai colocar os monitores à disposição para acompanhar os alunos nas exposições com as explicações que eles quiserem e necessárias. E não só aqui no MAC também, como mais para frente, essa parceria vai se estender aos outros museus que nós temos. O Museu Pedro do Vico, que é considerado o Museu da Cidade, o Museu Zoroastra Tiaga, que é um museu muito bom, enfim. É uma parceria muito importante, porque essa integração saúde, educação e cultura, ela é importante para ambas as áreas, porque a gente cresce juntos e são áreas que têm que trabalhar perfeitamente integradas. Na verdade, os estudantes terão aulas aqui de artes, eles vão compreender o que estão vendo, porque terão pessoas especializadas para dar as informações necessárias. Isso é uma atividade da arte e cultura extremamente importante para a educação integral. É uma parceria completa, todos os espaços culturais, inclusive os cinemas, que é importante que as crianças tenham acesso aos filmes educativos, aos filmes com qualidade. E essa seleção será feita com pessoas especialistas na área. Adriana Steinmes, para o Jornal da Imprensa.